Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Maranhão, eu sou diretora do Espaço Arte de Curar. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da minha trajetória profissional. São mais de 15 anos atuando com empresas de grande porte, onde nós trabalhávamos levando serviços de qualidade de vida para empresas dos mais diversos segmentos. Ao longo desses 15 anos, eu mantinha todo o relacionamento com o cliente, fazia toda a captação dos clientes, eu elaborava os projetos, apresentava os serviços às empresas e, consequentemente, fechava os contratos. Então, eu tenho uma alegria muito grande por ter no nosso portfólio mais de 30 grandes empresas onde nós atuávamos com bastante sucesso. E por conta de toda essa caminhada gratificante que nós percorremos, eu tomei a decisão de criar um curso. Um curso justamente para passar esse conhecimento para você. O curso chama-se Serviços de Qualidade de Vida, como conquistar clientes da pré-venda ao pós-venda. Neste curso foi elaborado todo um conteúdo onde eu compartilho o meu conhecimento, a minha experiência e que com toda certeza levará você a assinar o primeiro contrato, a assinar diversos outros contratos, a ampliar contratos existentes e, consequentemente, fidelizar os seus clientes. No curso Serviços de Qualidade de Vida, como conquistar clientes da pré-venda ao pós-venda, eu elaborei todo um conteúdo bastante rico que mostrará passo a passo o que você deverá fazer para conquistar esses clientes, obter resultados lucrativos, duradouros e efetivos no seu negócio. Aguardo você, um grande abraço e até lá!